O que acontece? Para isso não ter nexo, porque essas mesmas mentes ainda não foram desenvolvidas Para estar em sintonia com os cosmos do universo O meu supremo desejo é partilhar o meu intelecto E o através do abstrato para encontrar algo concreto No seio de concreto, mantenho-me puro e saurizo nesta selva de concreto